RKA4JL – E aí, pessoal, tudo bem? Nesta aula, nós vamos aprender a interpretar gráficos e fazer a leitura dos mesmos. Mas o que são gráficos? Bem, eles são representações de dados por meio de recursos visuais. E eles têm como objetivo destacar informações para que fique mais fácil a sua compreensão. Tá, mas como você pode interpretar um gráfico? Eu vou fazer aqui um fluxograma para te ajudar nessa compreensão. Então, inicialmente, nós temos a leitura de informações. E isso vai nos ajudar na compreensão dos dados e também a destacar dados importantes que vão facilitar a conclusão dos nossos dados. Feito isso, nós precisamos coletar informações. E aí, com essa coleta, nós podemos interpretar os dados. E, graças a essa interpretação, nós podemos chegar a uma conclusão baseada nos dados. Então, essa é uma boa maneira de você interpretar um gráfico. Então, eu vou descer aqui para falar a respeito dos tipos de gráficos. Eu acredito que alguns vocês provavelmente já viram. E nós temos aqui três gráficos, que são esses três gráficos aqui, sendo que o primeiro deles nós chamamos de gráfico de setor, que também é conhecido como gráfico de pizza. Por que é conhecido como gráfico de pizza? Porque observe que ele tem o formato de uma pizza. E um gráfico de setores é um diagrama circular em que os valores de cada categoria estatística representada são proporcionais às respectivas medidas dos ângulos. Então, vamos entender o que este gráfico está dizendo? Então, primeiro eu tenho no título a frequência do estado nutricional em porcentagem. Isso significa que aqui nós temos 34,3%. Aqui nós temos 2,5%. Aqui nós temos 49,9% e, por fim, nós temos aqui 13,2%. E aqui ao lado nós temos as legendas, que mostra cada categoria em um setor do gráfico. Por exemplo, nós temos aqui o sobrepeso, que é representado pelo fundo branco com pontinhos, e isso está representado no nosso gráfico aqui. Então, o sobrepeso equivale a 34,3%. Já a eutrofia, que é representada pela cor cinza, é toda essa parte aqui. Ou seja, representa 49,9%. Nós também temos a magreza, que é representada pela cor escura, que representa 2,5%, que é essa parte escura aqui. E, por fim, nós temos a obesidade, que é essa cor aqui meio esverdeada. Então, aqui é essa cor que representa 13,2%. Então, esse setor representa a obesidade. Nós também temos o gráfico de coluna, que é este gráfico aqui do meio. E, nesse tipo de gráfico, as suas informações estão apresentadas por meio de barras. Por isso, ele também é conhecido como o gráfico de barras. E, se nós analisarmos esse gráfico, nós podemos ver que aqui o título é o número de gols. E esse gráfico diz o seguinte, que o jogador amoroso fez uma quantidade de três gols. Já o jogador Bebeto, ele também fez uma quantidade de três gols. Agora, o jogador Dodô, ele fez uma quantidade de quatro gols. E aí, o jogador Denilson, ele fez uma quantidade de cinco gols. E, por fim, o jogador Ronaldo fez uma quantidade de dois gols. ou seja, as informações são precisas e simples nesse tipo de gráfico. Por fim, nós temos o gráfico de linhas, que é este gráfico aqui. Então, este é o gráfico de linhas. E aqui nós temos a renda bruta mensal vezes a porcentagem de renda gasta em saúde. Então, vamos analisar o gráfico e perceba que o gasto mensal está em porcentagem. Isso significa que todos esses valores aqui estão em porcentagens. Agora, vamos analisar a renda bruta mensal. Por exemplo, uma pessoa que tem renda de 28, ela tem um gasto em saúde entre 6,5% e 7%. Ou seja, a renda dela está mais ou menos aqui. Mas o que são gráficos de linhas? Bem, são gráficos que exibem informações com uma série de pontos que são ligados por segmentos de reta. Esse tipo de gráfico é ideal para exibir tendência ao longo do tempo. Observe que aqui nós podemos observar crescimentos, decrescimentos e várias informações ao longo do gráfico. E se eu quisesse construir uma tabela, ou seja, uma planilha de dados, seria possível? É o que eu vou mostrar aqui. Eu vou criar uma tabela e vou mostrar que eu posso colocar todas essas informações nela. Então, uma tabela de dados e como neste gráfico aqui nós temos o número de gols, na minha primeira coluna eu vou colocar os jogadores. Então, aqui os jogadores e na minha segunda coluna eu vou colocar os gols. Então, deixa eu colocar aqui a minha segunda coluna, o número de gols. Ok, os jogadores são Amoroso, Bebeto, Dodô, Denilson e, por fim, Ronaldo. Note que o Amoroso fez um total de 3 gols, então eu posso colocar aqui 3 gols. O Bebeto também fez 3 gols, o Dodô, ele fez 4 gols, o Denilson foi o que mais fez, fez 5 gols. E, por fim, o Ronaldo, ele fez 2 gols. Então, nós transformamos um gráfico em uma tabela, que também pode ser chamada de planilha. Observe que nós fizemos este caminho, ou seja, uma transformação de um gráfico para uma tabela. Seria possível transformar uma tabela em um gráfico? Este gráfico é um exemplo disso, ou seja, nós poderíamos colocar aqui o número de gols e poderíamos representar a quantidade de gols de cada jogador através de barras. Bem, pessoal, a tecnologia pode te ajudar bastante tanto na construção de tabelas quanto na construção de gráficos. Por exemplo, eu estou utilizando aqui o Google Planilhas e, através dele, eu vou colocar a mesma informação que nós vimos na tabela anterior. E no Google Planilhas, eu posso colocar o título da minha planilha. Eu posso colocar aqui o título da minha planilha como o número de gols por jogador. Então, nesta primeira coluna, eu vou colocar aqui os jogadores. Então, eu escrevo aqui o jogador e coloco o nome deles nesta coluna. Então, aqui nós temos o Amoroso, depois o Bebeto, o Dodô, Denilson e, por fim, o Ronaldo. Deixa eu ajeitar isso aqui e, agora, aqui eu coloco os gols, ou melhor, o número de gols. Deixa eu colocar o número de gols aqui. Lembrando que o Amoroso fez um total de 3 gols, o Bebeto também 3 gols, o Dodô 4 gols, o Denilson 5 gols e o Ronaldo 2 gols. Então, aqui nós temos a nossa tabela. Deixa eu centralizar isso aqui e observe que, agora, nós temos a nossa tabela. Agora, uma coisa bem interessante que o Google Planilhas permite é transformar essa tabela em gráficos. Eu posso ir aqui na opção Inserir e eu vou aqui em Gráfico. E quando eu faço isso e arrasto aqui, eu tenho o meu gráfico. Ou seja, observe que aqui nós temos o número de gols e, aqui, o nosso título é número de gols por jogador. Olha, o Amoroso fez um total de 3 gols, o Bebeto um total de 3 gols também. E você pode ver isso tanto pelo gráfico quanto pela legenda que aparece aqui. Olha, por exemplo, o Dodô fez uma quantidade de 4 gols, o Denilson uma quantidade de 5 gols e, por fim, o Ronaldo uma quantidade de 2 gols. Bem, essa tabela pode ser totalmente configurada no Google Planilhas. Por exemplo, eu posso mudar o tipo de gráfico para um gráfico de setor, por exemplo. Eu vou clicar aqui e nós podemos observar que o gráfico foi mudado para um gráfico de setores, ou seja, um gráfico de pizza, que agora está representado em porcentagens, que também aparece legenda se você clicar em cima. E o interessante é que, além de representar em porcentagem, ele também mostra o valor absoluto. Enfim, pessoal, a tecnologia pode te ajudar bastante na compreensão de gráficos e planilhas. E é isso aí, pessoal. Até a próxima!